Questão 154 Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de, no máximo, R$ 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo a fórmula. Aí você tem essa fórmula aí. Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log de 1,013, 2,602 como aproximação para log de 400, 2,525 como aproximação para log de 335. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é... Aí você tem ambos itens. O que a questão pede? O menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa. O número de parcelas é o mesmo que o número de prestações e está indicado no enunciado pela letra N. O valor de cada prestação é indicado pela letra P. O valor de cada parcela ou prestação se relaciona com o número de parcelas N através da fórmula dada. O que sabemos sobre o valor de cada parcela? Sabemos que o valor de cada parcela pode ser no máximo 400 reais. Aqui temos um resumo da situação apresentada. Note que dizer que o valor de cada parcela deve ser no máximo 400 reais equivale a dizer que o valor de cada parcela deve ser menor ou igual a 400 reais. Dessa forma, podemos dizer que o valor dessa expressão que nos dá o valor da parcela em função de N deve ser menor ou igual a 400. Vamos apagar o restante e trabalhar com essa inequação para tentar ter um domínio maior sobre o valor de N. Note que aqui eu reescrevi tudo, mas apenas troquei de ordem os fatores 1,013 elevado a N e 0,013. Lembre-se que a ordem dos fatores não altera o produto. Dessa forma, temos aqui uma inequação equivalente. Fiz isso para que você pudesse observar mais facilmente a multiplicação de 5.000 por 0,013. Como 5.000 é o mesmo que 5 vezes 1.000, podemos multiplicar esse 1.000 por 0,013, obtendo assim uma multiplicação equivalente, porém mais simples, que é 5 vezes 13, cujo produto é igual a 65. Então, esse produto aqui vale 65. Copiei tudo e, em vez de 5.000 vezes 0,013, já coloquei 65. Agora, vou fazer uma mudança de variável para evitar ter que ficar escrevendo 1,013 elevado a N o tempo todo. Para isso, fazemos K igual a 1,013 elevado a N. Observe que K é maior do que 1, pois é uma potência de base maior do que 1, que é 1,013, e expoente natural maior do que 0, que é o N. Apagamos isso aqui em cima. Reescrevi a mesma inequação de antes, mas substituindo 1,013 elevado a N por K. Note como isso já permite que a expressão tenha uma aparência mais simples. Vamos apagar isso aqui embaixo. Como K é maior do que 1, então K menos 1 é maior do que 0. Isso significa que podemos passar K menos 1, que estava dividindo, multiplicando para o outro lado da desigualdade, mantendo o seu sentido. Copiamos tudo como antes, mas distribuímos o 400. 400 vezes K é igual a 400K, e 400 vezes menos 1 é igual a menos 400. Para resolver essa inequação do primeiro grau, vamos mudar esses termos de lugar e agrupar os termos em K. Ficamos com 400 menor ou igual a 400K menos 65K. Mas 400K menos 65K é igual a 335K. Veja que estamos obtendo inequações equivalentes à original, mas que sejam mais simples. Deixe-me apagar essa parte aqui de cima. Dizer que 400 é menor ou igual a 335K é equivalente a dizer que 335K é maior ou igual a 400. Dizer que o filho é menor do que o pai é o mesmo que dizer que o pai é maior do que o filho, no nosso caso maior ou igual. Agora eu vou substituir K pelo seu valor, que é 1,013 elevado a n. Deixe-me apagar essa parte aqui de baixo. Você deve observar que aí aparecem vários valores cujos logaritmos o enunciado nos informou a aproximação. Como os valores dos dois lados da desigualdade são positivos e a função logarítmica de base 10 é crescente, podemos aplicar o logaritmo de base 10 dos dois lados da desigualdade, mantendo o seu sentido. Lembre-se que quando trabalhamos com o logaritmo de base 10, não precisamos escrever essa base 10 ali no pé do logaritmo. Vamos usar as propriedades dos logaritmos agora. O logaritmo de um produto de fatores pode ser escrito como a soma dos logaritmos de cada fator. Com os logaritmos, podemos transformar uma multiplicação que apareça no logaritmando em uma adição de logaritmos. Outra propriedade dos logaritmos nos diz que o logaritmo de uma potência é igual ao expoente do logaritmando multiplicado pelo logaritmo da base da potência. É como se esse n caísse aqui para trás do logaritmo multiplicando. Deixe-me apagar isso aqui. Para o log de 335, o enunciado disse que a gente podia usar uma aproximação, 2,525. Para o log de 1,013, o enunciado disse que a gente podia usar a aproximação, 0,005. E para o log de 400, o enunciado disse que a gente podia usar a aproximação, 2,602. Deixe-me apagar isso aqui. Estamos quase chegando a um domínio maior sobre esse n. Para tanto, vamos passar esse valor aqui para o outro lado da desigualdade com o sinal trocado. Do lado direito da desigualdade, temos agora uma subtração, 2,602 menos 2,525. Essa subtração é fácil. A diferença é 0,077. 2,602 menos 2,525 é igual a 0,077. Deixe-me apagar essa continha aqui. Podemos multiplicar por mil dos dois lados da desigualdade para evitar trabalhar com esses números decimais. Do lado esquerdo, ficamos com 5n. Basta avançar três casinhas decimais com a vírgula. De forma análoga, do lado direito, ficamos apenas com 77. O 5 que estava multiplicando n, passamos para o outro lado da desigualdade dividindo o 77. Como esse 5 é positivo, o sentido da desigualdade se mantém. 77 dividido por 5 dá 15,4. Daí, n deve ser maior do que ou igual a 15,4. Como n se refere ao número de parcelas, ele deve ser um valor inteiro. Não podendo ser 15,4, o número de parcelas deve ser, no mínimo, 16, para que o valor de cada parcela seja menor ou igual a 400 reais. Logo, concluímos que o item correto é o item D. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Caso tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!